Fala aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a nova moto aí do canal Twister 250, ano 2022, o último modelo aí Ela tá entrando aqui pra substituir a Z650 Essa moto aqui será vendida e a princípio ficarei com essa aqui Eu vou arrumar algumas coisas que o antigo proprietário colocou Como eliminador de rabeta aqui e tudo mais Esse detalhezinho Aqui, o pezinho aqui do freio também preciso substituir Dá uma bela de uma lavada, como vocês podem ver Alguns pontos ainda tá bem sujo Eu fiz uma pré-lavagem aí, mas tem muita sujeira, tinha muita sujeira nessa moto Vocês podem ver aí o motor tá bem sujo Talvez eu vou pintar esse escape aqui Então são bem coisinhas pra fazer aí Dar uma recuperada nesses plásticos Eles estão bem ressecados O que mais aí? Pneu dianteiro aqui, fazer a substituição né Tá bem zoado, o pneu novo já tá aqui Então vamos colocar um pneu novo aqui, um bom pneu Na verdade é a Pirelli aí Esse aqui é um Sport Demon Que é o original da moto né Modelo original Talvez o pneu traseiro também terei que substituir Como vocês podem ver Este pneu Ele é remote Pneu remote eu não confio pra andar de moto Como eu vou ficar utilizando Cara, não me passa confiança Nenhuma E no mais, dá uma pré-lavagem Eu vou também fazer uma limpeza interna Essa moto tá com 21.675 Deixa eu tentar cobrir aqui pra vocês Bem nova a moto Deixa eu tirar aqui o banco também Preciso fazer uma adaptação aqui Verificar Não adaptação pra verdade não Preciso colocar de volta aqui o condutor de ar E verificar se isso aqui foi gambiarra que fizeram Que o ABS tá piscando E aparentemente os fusíveis estão tudo ok E dá aquela puída de leve né Tirar essa cola aqui Vê com adesivo E no mais Fazer um belo de um deteio aí Deixar a moto bem nova Que ela já é né O pneu Motor aqui vocês podem ver que tá bem novo Deu uma lavagem aqui Mas ainda tem muita coisa a ser feita Tirar essas capinhas Dar uma bela restaurada na moto Pra deixar ela aí com a minha cara né Então é isso aí Belo resumo aí Pra vocês verem como que Tá a moto Pra vocês verem depois Depois aí de Restaurado aí Uma bela de uma Lavagem e tudo mais Deixar a moto bem novinha Beleza? Isso aí pessoal Valeu se inscrevendo no canal Até o próximo vídeo